Apochila de Ciências Nós estamos falando sobre o corpo humano Então vamos fazer essa atividade aí A tia tinha deixado como um bebê, não era? Então vamos lá Sublinhe as frases verdadeiras Então vamos ver o que é verdade aí Na letra A O corpo humano é formado por muitas partes Verdade, o nosso corpo tem várias partes Então sublinhe a letra A Tia vai para outras letras que é na sublinha, tá? Então na questão 1 Letra A Você vai sublinhar toda a frase, né? A letra B Não precisamos cuidar do nosso corpo Falso Nós precisamos cuidar do nosso corpo Letra B Não sublinha Na letra C O pescoço é a parte que liga a cabeça ao resto do corpo Correto Então sublinha também a letra C A letra D O cérebro tem a função de levar o sangue para todo o corpo Negativo Não é o cérebro, né? É outro órgão nosso O coração é um órgão muscular que bate o tempo todo É verdadeiro isso? Sim É verdade Bate o tempo inteiro Se parar, gente Morre, né? Na questão 2 Coloque B para as frases verdadeiras E F para as falsas Questão 2 Com a prática de atividades físicas Os músculos liberam energia em forma de calor? Verdade Muito bem Verdade Encontramos músculos também na nossa face? Também É verdade Encontramos sim É somente o músculo do coração que ajuda a sorrir e correr? Só Não é só o músculo do coração Então é Falsa Os músculos do corpo se contraem e se alongam? Verdade Verdade Então na questão 2 ficou V, V, F, V Beleza? Na questão 3 Qual é o órgão que tem músculos e ajuda a bombear o sangue? Qual é esse órgão do nosso corpo que bombeia o sangue para todas as partes do nosso corpo? É o coração? Coração Muito bem Coração Questão 4 Agora você vai ordenar a passagem do ar em nosso corpo Você vai colocar aí em ordem numérica Ou pode ter colocado A, B, C, D Também pode Pode colocar 1, 2, 3, também pode Seguindo na ordem Então Colocando em ordem a passagem do ar em nosso corpo Vai ficar como? O número 1 O ar rico em oxigênio Entra em nosso corpo pelo nariz Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, não é? 4 Então aqui vai estar o número 1 O ar rico em oxigênio entra em nosso corpo pelo nariz Número 2 Número 2 Seguindo essa ordem, essa passagem do ar para o nosso corpo O ar segue pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões Então aqui vai estar o número 2 dessa questão Quando chega aos pulmões O sangue absorve o oxigênio para levá-lo a todo o corpo Seguindo essa ordem aqui Vai estar o número 3 Depois O ar é eliminado pela respiração Então aqui A número 4 Então ficou na ordem 4, 3, 1, 2 Beleza? Na questão 5 Vamos lá Questão de número 5 Pinte as letras K, Y e W E descubra o nome do gás que inspiramos Inspiramos é o gás Oxigênio Certo aí? Muito bem Continue pintando as letras E descubra o nome do gás que é expiramos Que jogamos para a cola É o gás Carbônico Muito bem Então fizemos a correção da mochila Não foi? Agora pega a platinha do seu livro de ciências Lá na página 63 Tá bom? Aqui vai a mochila na página 96 Agora vamos para o livro Página 63 Vamos lá Deixa eu pegar o meu livro aqui Para a gente continuar Vamos lá Na página 63 Vai falar assim O corpo precisa respirar Vamos ver o que diz isso aí Algumas ações que nosso corpo realiza São exercidas sem o nosso controle Chamadas de ações involuntárias A respiração é um exemplo desse tipo de ação Estamos respirando o tempo inteiro Mesmo sem perceber Ao dormir o ar entra em nosso corpo E sai dele em fluxo constante Através do nariz ou da boca Quer dizer, quando respiramos pelo nariz Ou respiramos pela boca Certo? Nós seres humanos Precisamos respirar Para obter o gás oxigênio do ar Ao respirar Fazemos dois movimentos A inspiração E a expiração Durante a inspiração O ar rio e o oxigênio Entram em nosso corpo pelo nariz Enquanto na expiração Acontece a saída de ar Dois pulmões Eliminando do nosso corpo O excesso de gás carbônico Então, observa aí Nosso diafragma Então, nós temos aí um desenho Que nos mostra a inspiração Quando estamos inspirando Quando respiramos pelo nariz Quando puxamos o ar O oxigênio pelo nosso nariz Então, vamos lá de hipatia Vamos inspirar de hipatia Enchemos o pulmão Agora nós vamos expirar Olha aí o desenho Então, quando eu puxo o ar Eu expiro Quando eu jogo ele para fora Eu expiro o ar Eu jogo ele pela minha boca O gás carbônico Que nós eliminamos ele Faz a saída do ar Dos pulmões E nós expiramos ele pela boca Então, nós Inspiramos E expiramos Os movimentos respiratórios Só são possíveis graças ao trabalho Do diafragma Um músculo localizado Que nós inspiramos Que nós inspiramos Que nós inspiramos Fica ali, né? Então, é isso que quer dizer O ar é umedecido Pelas forças nasais Aquecendo-se Até atingir a temperatura do corpo Antes de chegar aos pulmões Órgão onde acontece a troca de gases Então, é aquele ar que inspiramos Por isso que a gente sempre fala Para estar em ambiente agradável Para a gente respirar melhor, né? A gente sempre fala Não fica perto de pessoas Que estão fumando Por exemplo Porque solta aquela fumaça tóxica Nós inspiramos aquilo Que vai para o nosso pulmão Que lá já tem um monte de gás Gás carbônico, né? Então, a gente precisa estar respirando Coisa boa Porque isso entra E vai para o nosso pulmão Elimina aquele que está ruim lá Quando nós expiramos Nós jogamos para fora E é uma continuidade É uma máquina É o tempo inteiro O nosso organismo fazendo isso, né? Nosso corpo Podemos considerar ele como uma máquina Nós precisamos estar em movimento Cuidando dessa máquina aqui Para que tudo corra bem, né? Por isso a gente Precisa estar em ambientes Agradáveis Ar puro, né? Respirar ar limpo É saudável para o nosso corpo O coração O coração O coração é um órgão muscular Encontrado no tórax Entre os pulmões E protegido pelas costelas Possui um tamanho aproximado De nossa mão fechada E funciona como uma bomba distribuidora de sangue É como se a gente Tivesse a nossa mão fechada Como se for o tamanho do nosso coração Então, ele funciona como uma bomba distribuidora de sangue Quando nós falamos dessa bomba É o quê? Ele joga sangue para todo o nosso corpo É aqui no nosso coração Que passa todo o sangue pelo nosso corpo Passa por aqui E distribui para todos os órgãos do nosso corpo Nosso coração nunca descansa Começou a bater antes de nascermos E irá bater sem parar Enquanto estivermos vivos Ao se contrair e relaxar continuamente O coração faz com que o sangue seja empurrado Pelos vasos sanguíneos Que vão levá-lo para todo o corpo A quantidade de batimentos do coração varia De acordo com a necessidade Normalmente, ele bate de 60 a 70 vezes por minuto Quando dormimos, sua atividade diminui Quando tomamos um susto Corremos ou realizamos qualquer outro esforço físico Ele acelera os batimentos Depende do movimento que estamos fazendo Quando você corre, por exemplo Você pode observar que seu coração acelera Bate muito rápido Ele está em movimento rápido Quando a gente vai deitar e nós vamos morrer E você fala Nossa, meu coração hoje está lento Não é Ele está em repouso, está descansando Está certo? Então, para a gente fortalecer isso que nós falamos Vocês vão fazer uma tia Compartilidade para casa Deber de casa Toda a página 64 do nosso livro Beleza? Então, dever de casa, página 64 Beijinho para vocês E nos vemos na próxima aula E nos vemos na próxima aula E nos vemos na próxima aula Obrigado.